A questão central do nosso problema aqui é o anestro, e aí nós precisamos entrar numa questão de definição. O que é o anestro do ponto de vista de diagnóstico? A anestro é aquela fêmea que não apresenta ciclicidade e não tem estrutura de corpo lúteo. Essa é uma fêmea em anestro, não tem corpo lúteo funcional. Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Swinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e hoje nós vamos entrevistar o professor Ivan Bianchi. Professor Ivan Bianchi, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Fiquei ansioso para a gente bater esse papo. E de início quero passar a bola para você, para você contar a tua jornada na Swinocultura, como é que você entrou no mundo da Swinocultura. E também contar como você chegou até aqui, como professor. Teve uma jornada aí brilhante, a gente estava batendo um papo aqui antes, pessoal. E eu achei a jornada do professor muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor Vinícius. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Sou ouvinte do podcast. E até semana passada ouvi com muito entusiasmo do podcast do Fabrício, que é do Fabrício Delgado. É empolgante mesmo você ver a trajetória das pessoas que fazem acontecer, de fato, no setor. Enfim, agradecer pelo convite, por estar contando um pouquinho da minha história. Não é tão brilhante quanto outros colegas que já passaram por aqui, mas vou contar um pouquinho. Vinícius, então é o seguinte. Eu sou formado pela Universidade Federal de Pelotas. O meu estímulo, inclusive, para entrar na... Fazer opção de curso foi através da minha mãe, que ela sugeriu para mim me inspirar num colega de profissão, que é o doutor Inair Zanin, lá de São João da Ortiga, Rio Grande do Sul, municípiozinho pequeno, que fica entre Passo Fundo e Erechim. Então, esse foi o, vamos dizer assim, o estímulo para eu escolher o curso. Bom, durante a faculdade eu tive algumas pessoas que, de fato, assim, me estimularam a seguir a carreira na parte da suinocultura. Que foram o professor João Carlos Deschamps, hoje já professor aposentado, lá da UFPEL, o professor Tomás Núcia Júnior e o professor Márcio Nunes Correia. Então, ao longo, na trajetória da faculdade, cheguei até essas pessoas e que, através da iniciação científica, na época, inclusive, eu fui sempre bolsista de iniciação científica e trabalhava com nutrição, Vinícius. Trabalhava com a professora lá com aproveitamento de resíduos de aspargo. Era um foco mais, um foco na nutrição humana, mas que, através dessa professora e desses outros colegas, segui a minha carreira, a minha trajetória para a área da suinocultura. Formado, trabalhei e fiz o estágio final, na época, na Vitagre, em um tempo na Nutrimental, que fazia parte do grupo, ou era dona da parte da empresa, em Sérgio Zé dos Pinhais. Depois, tive um tempo em Apucarana, na fábrica. E, na época, o meu orientador foi, quem sabe que conhece, Vinícius, o Edson Fontenelle, nutricionista. E aí, acabou que, após a formatura, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Mato Grosso. Então, fui para Lucas do Rio Verde, fiquei lá em torno de um ano. Na época, ainda não era o sistema que é hoje de integração das agroindústrias, mas tinha um sistema cooperativo, na verdade. Predominava o sistema cooperativo, na época. E eu ficava, através, vinculado à Vitagre, e ficava residente na Coagril, na época. E trabalhava junto com o Paulo Franz, que hoje tem um grupo, são proprietários de um grupo grande lá, que, se não me engano, é o Mano Júlio. Só que a minha trajetória lá de iniciação científica, eu tinha uma vocação, vamos dizer assim, a uma pós-graduação. Então, passado esse tempo lá no Mato Grosso, eu retornei para Pelotas para fazer mestrado em nutrição, na zootecnia, sob orientação do professor Deschamps. Na sequência, fiz doutorado, já migrando para uma área de reprodução, com orientação do Márcio. Projeto, mais especificamente, na área de congelamento de semi-suíbe. Acabando o doutorado, surgiu uma oportunidade, e hoje, como professor, eu acabo falando muito isso para os alunos, a questão de área, que, às vezes, a gente tem certos preconceitos durante o curso, e a faculdade, na verdade, ela é, forma um generalista, né? Então, a gente tem que, sempre que é possível, abrir portas e não fechar nenhuma. Então, após eu concluir o doutorado, surgiu uma oportunidade de trabalhar, na época, na Pfizer, ou Jesuites. Fiquei por dois anos. Então, na parte de sanidade, eu faço uma transição aí de nutrição, reprodução e sanidade. Fiquei dois anos trabalhando na empresa. Resitei, na verdade, atuando num cliente específico, que é o Pamplona, Rio do Sul, onde sou eternamente grato por um período fantástico, assim, de conhecer pessoas fantásticas que, até hoje, convivo. O Iuso, o Odivan, o Evandropolese, enfim, uma série de pessoas que eu conheci nesse período que, até hoje, mantém o contato, profissional e de amizade. Fiz concurso, na época, na UFPEL. Retornei, então, para a UFPEL como professor, efetivo. Fico até 2013, quando, por questões familiares, nós optamos por vir para Santa Catarina. Acabei fazendo, então, um outro concurso, aqui no Instituto Federal Catarinense, que é onde estou hoje. Os institutos federais, eles têm uma característica que é multicamp. Então, nós temos 15 camp no estado. O meu campus é Araquaria, que fica próximo aqui a Joinville, no litoral. Então, aqui eu atuo no curso de veterinário. E, em 2016, nós propomos e foi aprovado o curso de pós-graduação Estrito Censo, em nível de mestrado. E hoje também estou na coordenação desse curso, desde o curso abril, em 2016. Então, o curso de mestrado profissional em produção e sanidade animal, do qual nós temos o nosso campus aqui, Araquari, mais o campus Concórdia, docentes lá do campus de Concórdia, e alguns pesquisadores da Embrapa, Suínos e Aves. Então, assim, não sei se eu fui muito curto na explanação, muito longo, mas essa é a trajetória que me trouxe até aqui, Vinícius. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Olhe, Nutri. Juntos, vamos mais longe. Excelente, né? Tomei nota aqui de tudo. E é interessante como você navega na nutrição, na reprodução, na sanidade, no mercado, na indústria e na academia. Meus parabéns. Eu acho que, assim, essa diversidade de competências, diversidade de exposição te traz uma competência que eu acho que é muito importante hoje. Eles falam que o generalista não é importante, mas eu sou a favor do generalista também. Em algumas áreas eu sou também generalista. Dizem que o pato é nada, nem nada, nem anda, nem voa, mas, na verdade, em muitos locais precisa-se de um pato, né? Ou de um povo que tem vários tentáculos. Então, parabéns aí pela sua jornada. Professor Ivan, eu sei que, principalmente no programa de mestrado profissional Escrito do Censo, que vocês têm trabalhado aí, que tem um jeito com bastante sucesso, não é fácil, a gente sabe disso. Vários desafios nós temos na pesquisa dentro do nosso país, de modo geral, recursos, que acaba comprometendo o fluxo do que a gente mentaliza e deseja, como formação de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, mas nós temos que fazer as coisas acontecerem, né? E você tem feito aí as coisas acontecerem. Em algumas linhas de pesquisa, e aí eu queria falar para o público ouvinte que o professor Ivan tem trabalhado algumas linhas, né? Desde o uso prudente de antibióticos, a questão de bem-estar animal, a questão de alternativas ao uso de bandas, mas nós vamos tratar hoje sobre um tema muito importante que a gente acabou definindo aqui, que é o anestro de leitoas, né? Que impacta praticamente todos os sistemas de produção, se não todos os sistemas de produção mundo afora, né? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Acho que para a gente começar o nosso bate-papo aqui, técnico e científico, é você comentar, professor, quais são os impactos deste problema, se é que nós podemos dizer é um problema, né? Um anestro de leitoas. O que está na tua mente, assim, como na visão técnica que você conhece bem o mercado, mas também uma visão científica como pesquisador, né? Quais são os principais problemas? O impacto disso? Perfeito. Vinícius, realmente, assim, nós... E essa temática é algo que nós, como grupo de pesquisa e uma rede de colegas aí que nós temos, que eu destaco o professor Bernardo Gasperin, lá da UFPEL, da rede de pesquisa Fibra, temos colegas, o professor Rafael Huguim, lá do setor de suínos, lá da URX, há outros colegas lá da Embrapa, suínos e aves, da parte da genômica. Então, nós, há alguns anos, nós fizemos uma proposta de trabalho com foco nessa temática, porque, Vinícius, os nossos alunos de pós-graduação, em função da característica do mestrado profissional, normalmente, eles nos trazem a demanda do problema. Eventualmente, oportunidades também, né? Mas, nesse caso específico, o anestro é um problema. Bom, e, obviamente, isso é algo que possa ser objeto de pesquisa, de gerar informação, e, através disso, a gente contribuir, de alguma forma, no setor, através de uma pesquisa aplicada. Bom, se pensarmos nessa categoria, vamos pensar assim, plantel suíno brasileiro, 2 milhões e poucas mil cabeças, plantel, plantel defesa, sistema industrial, plantel estável, ao longo dos últimos anos, um cenário de reposição em torno de 45%, ou seja, anualmente, você tem a necessidade ou a demanda de entrar em produção em torno de 1 milhão de leitores. Aí já, e a gente sabe, né, que a leitura, em termos de categoria do plantel, é o maior número de fêmeas do plantel. Bom, um sistema que seleciona as fêmeas no final aí da terminação, um sistema tradicional, né, seleciona as fêmeas, normalmente no final da terminação, normalmente por critérios fenotípicos, e essa fêmea vai entrar ou num sistema de quarto sítio ou na própria granja, no sistema de aclimatação de fêmeas até o momento da cobertura, então nós temos aí um cenário aí de uma seleção em torno dos 160, 170 dias e uma cobertura prevista aí em torno dos 230 dias. Então, vamos dizer assim, tem um período aí de 60, 70 dias desse período da fêmea ser selecionada até ser coberta, tá? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da genética ou do sistema, ou da recomendação. Bom, a pergunta é, qual é o percentual de leituas que entram que são cobertas? Aí nós temos, então, o aproveitamento de leituas no sistema, tá? E aí, nem, obviamente, nós temos as razões de descarte, fêmeas, eventualmente, fêmeas com algum problema que no decorrer desses dois meses tem algum problema locomotor, fêmeas, eventualmente, que vão morrer, tá? Mas a questão central do nosso problema aqui é o anestro, tá? E aí nós precisamos entrar numa questão de definição. O que é o anestro do ponto de vista de diagnóstico, tá? Anestro é aquela fêmea que não apresenta ciclicidade e não tem estrutura de corpo lúteo. Essa é uma fêmea em anestro, não tem corpo lúteo funcional. Essa é uma fêmea em anestro. O que acontece, muitas vezes, em diversos trabalhos que mostram? Num acompanhamento de fêmeas que não manifestam o estro ou não é diagnosticado o estro durante esse período de aclimatação ou do quarto sítio, essa fêmea é descartada, vai para o frigorífico, e se fizer um acompanhamento do trato reprodutivo, uma inspeção do trato reprodutivo, vai se observar num percentual de fêmeas que é variado, mas eu diria assim, entre 20% e 40% das fêmeas, você observa corpo lúteo lá no frigorífico. Ou seja, para aí, essa fêmea, se ela tinha corpo lúteo, ela ciclou. Então, nós temos um problema de diagnóstico nesse período. E, obviamente, existem as fêmeas que chegam lá no frigorífico, que é o restante, que, de fato, não apresentam estrutura de corpo lúteo, portanto, fêmeas em anesto. A pergunta é, qual que é esse percentual? Então, nós temos um percentual que chega lá, que entra e vai ser descartado. E a pergunta é, desse percentual que é descartado, quanto, de fato, tem ou não tem corpo lúteo? Isso é uma coisa importante. porque as duas situações são problemas. Então, ou seja, a que tem corpo lúteo não se observou o cio dela. E a que não tem corpo lúteo, bom, de fato, essa fêmea é uma fêmea em anesto. Aí, a questão é a seguinte, a pergunta nossa de pesquisa, por que dentro de um grupo contemporâneo, considerando que nós temos um padrão nutricional muito parecido, a genética, a evolução que a genética teve, as companhias, temos companhias totalmente idôneas. O que acontece? Que dentro de um grupo de fêmeas, de eleitores contemporâneas, um percentual entra em si e outras fêmeas não entram em si. Então, a nossa abordagem é investigar as causas genômicas. Então, já antecipando um pouquinho da conversa, nós vamos tentar investigar do ponto de vista genômico por que essas fêmeas, dentro de um grupo, por exemplo, uma fêmea contemporânea, por que uma manifestou e outra não manifestou. Néstor. E um outro detalhe, que aí eu acho que entra um pouquinho, Vinícius, uma coisa para mim muito importante, que é a qualidade do registro de dados. Dentro desse momento, que é um momento extremamente crítico. Então, assim, qual que é o real percentual de fêmeas em Néstor? E na nossa, e conversando com os colegas de diversas empresas, a gente vai perceber uma variação bastante grande. E eu te digo assim, de 5% a 25% de fêmeas que são descartadas por a Néstor. Tirando já aquelas situações das perdas por um percentual menor, de perdas por morte, locomotor, etc., que não entra nessa conta do problema Néstor. Então, nós temos, dependendo da companhia ali, nós temos uma variação bastante grande. E eu acho que o primeiro desafio é, de fato, a gente investigar e saber qual, de fato, é o número. Mas ele pode ser, variar bastante. E o impacto financeiro disso a gente pode abordar também. Vamos lá. Temos um milhão de reposição. Se nós estamos falando em 5% a 25% de anéstor em leitovas, vamos escolher 10% a 15% em média, certo? Nós estamos falando entre 100% a 150 mil fêmeas por ano. Perfeito. O que vai para o frigorífico que foi selecionada, que tinha o valor genérico, o potencial de valor genético, né? Que não foi aproveitado. É uma perda enorme. Claro, Vinícius, desculpa te interromper, mas assim, é claro que um percentual, nós trabalhamos com população, é claro que um percentual ele está dentro daqui a pouco da meta. Isso é natural. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que, ele tem que ser zero perda. Não, não é isso. Mas, é saber, de fato, qual que é o percentual e se isso, dentro de cada cenário, dentro de cada situação, ele está dentro ou extrapola a meta estabelecida, nós temos que investigar. Por que, Vinícius? Se nós, em alguns cálculos, nós fizemos, apresentamos um trabalho, um orientado de mestrado, o Cleverson, ele apresentou um trabalho agora na Braves, Porto Alegre, o último, e a gente fez uma conta um pouco mais, um pouco menos, em termos de valores, dependendo da região do Brasil, nós calculamos o seguinte, uma leitura que entra no sistema como uma leitura de reposição, portanto, ela entrou no plantel reprodutivo, a gente estipulou naquele momento o valor em torno de R$ 1.250, o custo, o investimento, vamos falar investimento, numa fêmea de reposição. Nós temos dois cenários para essa fêmea, ou ela vai sair como uma fêmea prenha, vamos pensar um cenário de quarto sítio, ou no final daqueles 60 dias, ou ela vai sair como uma fêmea prenha, portanto, com um valor agregado em termos de gestação, e esse valor é uma fêmea que vai sair lá com um valor em torno de R$ 2.100, a conta que a gente fez na época, então ela tem o agregado dessa gestação, ou ela vai ser descartada para o frigorífico com uma perda que ela chega lá valendo R$ 700. Então ela entrou valendo R$ 1.250, R$ 1.250, vai ser vendida por R$ 700, R$ 750 para o frigorífico. E aí nós temos um período de 60 dias em que, além do que você muito bem mencionou, Vinícius, custo genético, período, espaço nas instalações, mão de obra, utilizada, protocolo sanitário, custo nutricional, logística de transporte. Então, você agregar todo esse custo que ela teve e ser descartada é, de fato, é algo que é importante e é um problema que a gente viu que tem muita oportunidade para a gente investigar do ponto de vista de ciência. Sem dúvida. Eu acho que fica claro para os ouvintes a matemática e as perdas com esse tema tão importante que acontece em toda a suinocultura. Umas mais, outras menos, como você citou o exemplo aí, vai de 5% a 25%. 25% é, acredito, ser crítico. É óbvio que tem que trabalhar uma meta, a gente tem que e cada caso é um caso, mas essa meta não vai mudar tanto. Mas dentro disso, então, eu acho que nós, claro que nós poderíamos ficar aqui falando dos problemas, dos números, mas eu acho que nós estamos mais do que convencidos que é um grande problema. Agora, vamos lá. Precisamos de alternativa para esse problema. Todo problema, quando nos incomoda, nós temos que buscar possíveis soluções, pelo menos. O que é que vocês, da linha de pesquisa e dessa rede de pesquisadores que você mencionou muito bem, e isso nos deixa muito felizes, pesquisadores de instituições diferentes juntos para buscar soluções a problemas importantes como esse? quais são as alternativas que vocês estão pensando e testando para aumentar o aproveitamento dessas leituras para dentro do sistema? Nós queremos ver ela lá no quarto de sítio, coberta e parindo. O que vocês estão pensando nesse ponto como alternativa? Alternativas. Perfeito. eu diria que tem dois cenários. O primeiro é daquela fêmea que passou pelo quarto de sítio, foi descartada e lá no frigorífico a gente observa que ela houve um problema de diagnóstico, porque ela ciclou, ela ciclou e ainda assim foi descartada e se olharmos trabalhos nós temos nos nossos trabalhos publicados depois dependendo eu posso deixar disponível esses trabalhos para quem para acessar mas em vários outros colegas autores que já dimensionaram esse problema da fêmea chegar lá tendo ciclado e foi descartado ou seja por uma vamos dizer assim uma falha de manejo em alguns cenários vários colegas também relatam não sei se já ouvisse falar Vinícius do do cio daquele cio que não é um é um cio como é que eu vou dizer ela não tem silencioso um cio silencioso do ponto de vista técnico até a gente questiona questiona um pouco esse termo mas é aquele ele não tem as características de um de um cio pleno e que o o produtor o colega o funcionário fica na dúvida se é se insemina ou não insemina a fêmea então a fêmea não apresenta as características de um cio pleno bom então nós temos algumas algumas possibilidades de de abordagem do ponto de vista o seguinte se a fêmea uma fêmea que ciclou Vinícius ela teve crescimento folicular tá tô falando aqui pro nutricionista tá vou falar um pouquinho com algum nível de detalhamento se eu tiver sendo excelente eu acho que assim os ouvintes aqui nem todos são especialistas em reprodução não eu acho que nem eu só também tá então é o seguinte uma fêmea que ciclou quando a gente parte desse princípio ela teve teve uma uma onda teve folículos em crescimento teve folículos em crescimento teve o processo de ovulação e aqueles folículos formaram corpos lúteos o corpo lúteo é uma estrutura que ele vai produzir progesterona e a progesterona então vai ficar circulante por um período do ciclo estral da fêmea que é o a parte do o período que a gente chama de diestro tá então nós temos possibilidades Vinícius de coletando sangue dessa fêmea tá nós dosarmos progesterona tá então os nossos trabalhos que a gente faz dosagem a gente terceiriza isso pra um laboratório então nós temos uma dosagem de progesterona sabidamente então uma fêmea que passar de dois nanogramas de progesterona é uma fêmea que tem é uma fêmea que tem corpo lúteo funcional ok bom se eu coletar só que se eu coletar por exemplo se eu chegar num lote hoje e coletar sangue de um lote de animais de um grupo de animais pode ter fêmeas que eu encontre progesterona alta e fêmeas que estejam por exemplo abaixo de dois nanogramas significa que essa fêmea com dois abaixo de dois nanogramas ela está em anestro não porque ela pode estar na fase folicular do cio quando ela está na fase folicular ela não tem mais corpo lúteo certo então uma fêmea que está com baixa progesterona mas ela pode estar amanhã ela pode estar manifestando sinais de cio então o que acontece uma abordagem que nós podemos fazer é o seguinte eu ao invés de dosar uma vez só progesterona eu vou coletar duas vezes com intervalo por exemplo de uma semana e aí normalmente se nas duas coletas a dosagem de progesterona ficar abaixo de dois nanogramas aí sim eu posso pensar que essa fêmea de fato não não está cíclica uma fêmea cíclica em algum ela pode estar nos dois momentos alto ou pelo menos em um deles alto progesterona então essa é aquela fêmea vamos dizer assim é aquele o falso anestro né pra eu evitar aquele problema lá no final da fêmea lá no 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 frigorífico é uma fêmea que tinha ciclado essa é o abordagem quais são esses dois pontos só repete pra nós quais são esses dois pontos os dois momentos eu posso se eu 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 fiz uma dosagem vamos pensar duas fêmeas tá uma eu coletei hoje tá hoje quinta-feira doso uma fêmea está alto progesterona e a outra está baixo baixo abaixo de dois nanogramas eu sei que uma fêmea está ciclando está ciclando ou seja ela está na fase luteal do ciclo perfeito a outra eu posso afirmar que está em anestro não então o que que eu faço uma semana depois que isso está relacionado a questão do do das fases do ciclo estral da fêmea uma semana depois eu coleto sangue novamente aí qual que é eu posso ter dois cenários dessa dessa fêmea que estava com baixa progesterona se ela novamente estiver com baixa progesterona bom essa fêmea é uma fêmea anestro agora se ela estiver com alta progesterona o que que aconteceu ela estava na fase folicular e provavelmente ela nesse período dessa semana até semana que vem ela em algum momento ela ovulou formou um novo corpo lúteo e tá um novo corpo lúteo lá secretando progesterona então esse é aquele problema da fêmea do falso anestro como chamar assim tá aí temos a outra questão que é o o anestro verdadeiro aquele percentual de fêmeas de fato contemporâneas que não entraram em si foram foram selecionadas critérios fenotípicos ok porém não entraram em si tá então a abordagem hoje o diagnóstico via de regra que é feito é o que é baseado no comportamento na manifestação ou não de si durante o período tá então porém essa nós queremos investigar qual que é o fator tá que levou essa fêmea a ter essa falha reprodutiva tá bom então a abordagem que nós temos utilizado Vinícius é nós fomos para a linha da genômica tá então nós fizemos um trabalho ainda ele não está publicado está em fase final de redação de um de um aluno nosso do Cleberson vai defender no esse semestre nós tínhamos pegamos um grupo de leituras contemporâneas e aí nós tínhamos dois grupos a fêmea que ciclou foi coberta e a fêmea que não ciclou nós fizemos tínhamos 150 fêmeas em cada grupo tá dessas fêmeas nós coletamos tecido para DNA tá e fizemos a genotipagem tá porque nós temos duas populações então uma população que a gente chamou de caso tá que é a fêmea em anestro o anestro verdadeiro a fêmea que porque essa fêmea ela foi ela foi descartada e nós como é que a gente comprovou o anestro lá na linha de abate nós observamos que essa fêmea não tinha corpo lúteo que é o marcador vamos dizer assim o marcador de ciclicidade tá então dessas essas fêmeas verdadeiramente tinha anestro fizemos a genotipagem assim como tínhamos um outro grupo que é o grupo controle tá que eram as fêmeas que ciclaram grupo contemporâneo novamente mesma genética né mesmo nível nutricional mesmo manejo protocolo sanitário tudo igual tá essas fêmeas ciclaram tá bom e aí na avaliação na genotipagem nós identificamos seis genes potencialmente envolvidos nesse anestro das fêmeas tá ou seja eles estavam na avaliação estavam diferente do grupo controle nesses seis cromossomos tá nesses seis cromossomos down regulation em up ou down regulation exatamente alguns em up outros em down regulation tá bom isso foi essa abordagem inclusive é o trabalho que nós nós apresentamos no no na braves tá e aí o que que nós fizemos na sequência num grupo menor de fêmeas ah nós também naquela mesmo naquela mesma abordagem caso controle bom a questão só do 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 da genotipagem pode não nos explicar totalmente o problema então nós porque o problema do do anestro nós podemos pensar o seguinte ele pode ser um problema ovariano ou ele pode ser um problema em nível central em termos de hipotálamo hipófise já pode vir na genética exatamente tá então o seguinte será que o o fato da fêmea não se clara está está localizado no ovário nos ovários né ou em nível central então o que que nós fizemos ah ah caso controle novamente dois grupos aí no frigorífico ah aqui era um número menor de fêmeas eram seis fêmeas em cada grupo porque nós tivemos que abrir o cérebro as as fêmeas foram abatidas tanto ah as as fêmeas em anestro como as as fêmeas controle ah a empresa parceira permitiu abater essas fêmeas mesmo cíclicas no frigorífico foi ah feito a extração da estrutura do do hipotálamo e da hipófise ah aí entra o patologista nosso que é o mores ah ah lá da Embrapa então nós ah ah coletamos essas estruturas coletamos a partir delas ah RNA e aí foi feito o sequenciamento ah então no sequenciamento novamente foram identificados aí genes né porque lá na no na genotipagem ah nós identificamos nas regiões cromossômicas os potenciais potenciais regiões envolvidas ah 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 e aqui no sequenciamento então foram identificados seis genes potencialmente associados ao anestro tá ou mais regulados up ou ah 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 entre os dois grupos ah então essa essa abordagem é que a gente tá ainda procurando investigar agora na ah na bibliografia ah a gente já tem a descrição inclusive desses genes ah ah em outras espécies com alguma relação ah em algumas em fenômenos relacionados à reprodução então a nossa linha agora tá nesse tá nessa nessa abordagem Vinícius nessa parte genômica e aí que envolve eh nós temos a equipe eh lá da do pessoal da da Embrapa da genômica né a a doutora Mônica Ledur e e a Adriana e Belli que são duas pessoas fantásticas que eu conheci ao longo desse processo né e que estão nos dando todo um suporte aí pra nós tentarmos então identificar essas esses potenciais genes envolvidos no anesto excelente então bem falamos de problema nós falamos de alternativas pra aumentar o aproveitamento e aí vocês foram bastante felizes nessa classificação e colocar uma lupa que foi a genômica o estudo genômico pra identificar o que é que tava acontecendo nessas fêmeas de anexo de alenestro verdadeiro né e aí dentro disso aí minha última parte da 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 do nosso bate-papo técnico aqui é o que é que tá na cabeça de vocês pra usar essas novas ferramentas pra acertar mais na seleção de fêmeas e a gente diminuir esse impacto econômico que tem vocês já estão pensando desenvolver tecnologias por exemplo certo Vinícius o trabalho da xenotipagem nós apresentamos no na Braves inclusive na ocasião o Cleberson foi agraciado com foi foi o primeiro lugar na área né junto com outros colegas enfim que apresentaram outros trabalhos fantásticos também o trabalho do sequenciamento nós enviamos agora e foi aprovado pra apresentar no IPVS que vai acontecer lá na Alemanha né então nós temos uma colega que é a Munique Quirino ela vai estar participando e apresentando esse trabalho lá então é o seguinte a genotipagem Vinícius o nosso custo foi um laboratório terceirizado tá pensando assim isso eu consigo aplicar eu consigo usar esse essa avaliação por exemplo na seleção das fêmeas no pensando lá no faço avaliação fenotípica ok quem sabe coletar tecido e fazer a fazer a genotipagem tá o nosso custo em termos obviamente foi um laboratório terceirizado se não me engano foi na Unicamp não tenho certeza não me lembro agora não me recordo agora foi 120 reais tá obviamente temos que pensar assim se fosse em escala daqui a pouco o valor seria outro mas o nosso no nosso estudo 120 reais a pergunta é o período que a fêmea fica 60 dias parada e não vai ser e vai ter um problema ela não vai ser coberta quanto custou quanto vai custar esse período tá em termos todos aqui custo genético nutricional logística etc claro que dependendo eu poderia pensar o seguinte bom lá na maternidade quando a fêmea nasce ou uma lei pegada com potencial de ir lá na frente ser fêmeas para seleção poderia pensar fazer lá lá atrás ainda lá na maternidade é claro que hoje em termos práticos eu diria assim e até porque assim nós temos uma nós não temos um diagnóstico definitivo nós temos genes candidatos a estarem relacionados ao anesto então eu não estou afirmando o pessoal que vai depois ter acesso ao material enfim ou futuramente o trabalho publicado quem sabe que aqueles genes como dizer assim é a bala de prata mas são potencialmente relacionados daqui a pouco até tem que investigar nas diferentes genéticas mas é uma abordagem que poderia ser pensada em usar essas ferramentas genômicas na seleção de fêmeas o sequenciamento já é outra conversa porque ele de fato ele é acaba sendo muito mais caro muito mais laborioso enfim mas a genotipagem penso que possa ser uma estratégia a ser melhor estudada em termos de uso prático nos programas de seleção daqui a pouco numa escala menor em termos de seleção de fêmeas nas multiplicadoras ou nos núcleos genéticos porque daqui a pouco aquele negócio a heredabilidade por mais que as características reprodutivas sejam de baixa heredabilidade daqui a pouco você vai incorporando isso na população então não que as não que as empresas não façam mas eu acho que a gente assim nós estamos fazendo essa abordagem ela é laboriosa ela assim até o famoso né Vinícius a gente com trabalho e quem trabalha com pesquisa sabe disso né a gente faz um trabalho muitas vezes a gente acaba tendo depois mais perguntas do que respostas né então a gente tem novas perguntas tá e infelizmente assim dentro desse nosso grupo aí que eu te comentei daqui a pouco com outras pessoas que possam se incorporar a gente já tem a perspectiva aí de nós seguirmos nessa temática porque de fato ela tem um impacto muito grande no sistema e pode por outro lado também colaborar daqui a pouco com a nutrição né será que esses genes dependendo de uma de uma dieta como a dieta daqui a pouco pode interferir na expressão desses genes né então a ideia daqui a pouco é poder integrar e naturalmente tem que ser assim né integrar com outras áreas pra nós mitigarmos o problema não é eliminar mas mitigarmos esse problema excelente excelente pra mim ficou muito claro o trabalho de vocês a linha de pesquisa de vocês e mais uma vez agora que clareou o senhor é parabenizar em nome você em nome da equipe porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer ciência né em cima de um problema diagnosticar muito bem esse problema fazer as perguntas corretas buscar as possíveis soluções testá-las pinçar o possível a possível inovação que é o que vocês estão pinçando aí nessa fase pra gerar tecnologia e valor pra cadeia produtiva aí a ciência realmente gera valor do contrário né eu sempre passo e falo isso pros colegas pros nossos orientados e alunos o nosso fim não pode ser o artigo científico o nosso fim tem que ser gerar valor pras diferentes cadeias produtivas então eu saio daqui hoje dessa entrevista muito satisfeito enquanto pesquisador eu tenho perfil mais de pesquisador empreendedor né tô pensando sempre numa tecnologia num negócio e tal porque sou movido a isso então eu fico muito feliz mais uma vez desse trabalho que vocês estão fazendo e torço vibro pra que a gente chegue não só ao ponto de desenvolver tecnologia ou tecnologias mas também como você disse colaborar com nutrição por exemplo nutrigenômica tá aí e a gente tem que explorar isso não só no campo da ciência mas no campo do desenvolvimento de tecnologias ou de solução pra isso maravilha eu fiquei muito satisfeito Vinícius você me permite só assim a gente não em hipótese alguma a gente faz algo sozinho né então assim a gente tem eu queria registrar assim eu vejo você tem uma participação bastante grande também né no mundo corporativo e tal e empreendedor eu vejo assim que no Brasil e conhecendo também você conhece realidades fora do Brasil eu vejo que aqui no Brasil assim as empresas elas estão proporcionando abertura em termos de pesquisa muito grande e o nosso e a nossa essência do trabalho é a pesquisa aplicada e você colocou uma frase fantástica que eu as pessoas os nossos colegas alunos que passaram pelo curso sabem que não falam da boca pra fora que é de fato assim o artigo científico ele de fato é importante mas não é pra nós a principal coisa a principal o nosso principal o nosso principal valor pra nós é a formação de pessoas pessoas que consigam através da pesquisa que eu acho que ela é o meio poder contribuir de alguma forma pra um problema pra solucionar um problema mitigar um problema trazer novas soluções novas abordagens enfim então é trabalhar habilidades e competências nas pessoas a gente aprende Vinícius eu com certeza eu tenho aprendido muito aprendo e gosto muito de pessoas porque é com elas que a gente aprende né então assim a gente aprende muito porque os colegas que vem fazer o mestrado eles trazem uma bagagem muito grande do ponto de vista técnico e nos trazem dores problemas que impactam o sistema aí muitas vezes eles me perguntam será que isso dá um projeto bom se isso é um problema no sistema de produção dá pra via de regra dá pra fazer pesquisa ou gerar uma informação pra de alguma forma solucionar mas é dar o retorno em termos pra sociedade em termos de solução de problemas e como eu comentei a gente não faz nada sozinho então a gente tem uma rede de pesquisadores mais próximos que eu comentei ali o professor Bernardo o Rafael os colegas lá da Embrapa agradecer muito as empresas por essa abertura e essa parceria e as agências de fomento né Vinícius essas isso que a gente esses valores em termos de diagnóstico que nós conseguimos realizar foi através das agências de fomento né CNPq aqui nós a Fapergs lá do Rio Grande do Sul com a Fapesc aqui de Santa Catarina então através disso é desse vamos dizer assim desse desse grupo dessa rede de colegas que proporciona a gente chegar nesses resultados e de alguma forma contribuir um pouquinho aí com o sistema de produção excelente e nessa mensagem aproveito para reforçar o quanto que nós devemos investir mais em colaborações né entre os pesquisadores entre as universidades os pesquisadores e as empresas porque eu tenho falado cada vez mais não só para testar tecnologia mas para mim o Brasil está virando cada vez mais a bola da vez para o desenvolvimento de tecnologias e a mensagem que eu queria deixar aqui gostaria de deixar que não é só para as empresas brasileiras que tem o seu P&D aqui mas para as empresas europeias americanas chinesas indianas nós estamos ficando um campo cada vez mais atrativo para desenvolver tecnologias por um outro incremento ainda mais atrativo que o custo nosso é mais baixo então eu fico bastante feliz meu amigo eu queria te provocar rapidamente nosso tempo está um pouco curto agora eu queria que o público ouvisse um pouco o professor Ivan Bianchi o lado mais pessoal a gente estava conversando aqui sobre livros podcasts eu tenho indicação do podcast eu queria duas perguntas provocativas a mais de cunho pessoal o que esse podcast que você está ouvindo que você está apreciando que você quer compartilhar para a gente e eu queria também que você compartilhasse um hobby seu porque eu sei que você deve ser forrado de trabalho está envolvido em pós-graduação a gente começou a falar que você estava falando na prévia da plataforma sucupira então eu queria que você compartilhasse esses dois pontos com a gente para a gente finalizar sem dúvida a plataforma sucupira pessoal a sucupira é uma plataforma que a gente registra as produções dos cursos da produção acadêmica enfim de fato ela não é um hobby não é o meu hobby ela tem então inclusive ela tem tirado espaço do meu toque mas enfim podcast eu eu confesso assim a gente passa aqui nós eu moro em Joinville então o meu trajeto até aqui o campus é em torno de 30 minutos aqui nós estamos num processo aqui numa rodovia que é é complicado a gente passa a gente passa muito tempo do trânsito em congestionamento temos uma rodovia aqui caminho do porto de São Francisco então a gente fica empenhado aí no trânsito aí há um tempo já eu comecei a selecionar alguns podcasts e ouvia muito rádio e sabe que eu cheguei a um ponto assim que é tanta tanta tristeza é tanta guerra é tanta coisa coisa que isso aí vai tomando conta do inconsciente da gente e parece que o mundo vai acabar e aí felizmente consegui achar um um podcast que me pareceu muito atrativo assim e comecei a seguir e é um podcast da Nova Acrópole que é uma é uma escola de filosofia tá aqui nós dois isso aqui parece que são os nerds falando né falando começava a falar de Platão Sócrates né Aristóteles enfim bom mas enfim e aí eu comecei a ouvir especialmente a uma a professora Lúcia Helena Galvão surgiram quem tiver curiosidade aí e que coloque é uma pessoa fantástica com uma oratória com uma uma didática espetacular e falando um pouco mais de coisas mais vamos dizer assim mais intrínsecas da pessoa né sobre valores virtudes enfim em benefício ou seja o que a gente pode fazer que nós não somos pessoas bom eu sou o Ivan do trabalho e eu sou o Ivan lá na minha família o Ivan lá com os meus amigos não a gente é uma pessoa e como que a gente nas nossas diferentes nos nossos diferentes momentos o que que a gente consegue contribuir para a sociedade de alguma forma ou para a gente se sentir um pouco mais vamos dizer assim mais equilibrado do ponto de vista pessoal né parece que o mundo parece que o o dia ele tem menos horas do que tem né de tanta coisa que a gente tem que fazer mas ele tem 24 horas desde sempre será que por que está essa correria hoje tão louca será que a gente não teria que ter um tempo para pensar em coisas um pouco mais pessoais e de alguma forma e esse vamos dizer assim essa tranquilidade que tu possa encontrar de alguma forma isso se reverter em coisas boas para as pessoas no teu entorno para a sociedade então eu fica a minha sugestão eu tenho ouvido bastante e gosto muito claro que chega um momento que daqui a pouco algumas coisas elas acabam se repetindo enfim mas são daqui a pouco internaliza algumas questões de comportamento que de fato eu acho que seria muito bom vai fazer muito bem eu acho para algumas pessoas então fica a dica aí da da professora Lucilena Galvão o podcast se não me engano é é sobre filosofia se vocês encontrarem Nova Acrópole que é uma escola de filosofia aí que tem no mundo todo acho que fica fica essa dica e enquanto hobby Vinícius atualmente meu hobby tem sido é tirar um pouquinho de chacota com os gremistas eu sou colorado né então nós estamos num nós estamos num momento muito 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 bom assim do meu time né a gente sempre o colorado é assim né ele sempre tem muita expectativa ele inicia o ano sempre com a expectativa lá em cima né depois no final do ano a realidade né fica complicado mas assim fora a brincadeira na verdade no no dia a dia assim eu tenho procurado estar um pouquinho mais presente assim com com meus filhos né eu tenho uma Annalise minha filha com 13 anos o Santiago com 8 anos então é um momento que é muito interessante assim da formação deles e das descobertas enfim então é um momento que eu tenho procurado assim estar um um pouquinho mais junto com eles tá com minha esposa enfim recentemente nós fizemos uma viagem em família e foi foi muito muito legal e conhecer outras outras realidades e esse período junto com eles assim tem me feito muito bem e eu acho até que é fruto um pouquinho desse pensar um olhar um pouquinho mais interno também que eu tinha comentado lá da filosofia uma coisa conecta a outra né Ivan exatamente bem eu acho que investir em família é o maior investimento que tem de tempo ainda mais para nós pais e mães que estão envolvidos muito nesse trabalho dinâmico cada vez mais frenético né e quando você falou da Lucilena Galvão eu já conheço ela assim a gente trabalha uma disciplina aqui na pós-graduação que chama alavanca do sucesso a gente trabalha produtividade a parte de equilíbrio e tem uma aula que a gente passa um vídeo da 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 Lucilena Galvão e realmente sempre sempre impacta as pessoas fico muito feliz também de você estar alinhado nós estarmos alinhados nesse ponto bem ao público espero que tenham gostado nós tratamos aqui de um tema bastante importante falando com um grande especialista que tem se comprometido enquanto pesquisador enquanto profissional que quer gerar para a cadeia produtiva algo diferente nós falando do anestro de leitoas um tema muito importante que impacta nós estamos falando de 100 a 150 mil fêmeas provavelmente que estão leitoas que estão em anestro e são perdas nós falamos do impacto desses problemas de alternativas porque não usarmos ou criarmos desenvolvermos tecnologias na hora do processo de seleção então Ivan muito obrigado fiquei muito feliz saio daqui bastante satisfeito espero que você continue esse trabalho brilhante maravilha obrigado ministros novamente pelo convite nós um último ponto assim que eu acho importantíssimo a gente embora nas nossas caixinhas de pesquisadores na nutrição eu aqui mais voltado mais para a parte de reprodução outros colegas na sanidade eu acho que essa interface a gente faz com pessoas então acho que essa integração e formação de gente e nós interagirmos cada vez mais eu acho que vai certamente é o caminho para nós contribuirmos para o setor e algo que eu trabalho muito aqui enfatizo muito para os alunos a questão da sustentabilidade então a gente está num caminho de várias frentes seja sanidade nutrição bem estar enfim em caminho da sustentabilidade do sistema e a sustentabilidade envolve também a questão do bem estar das pessoas envolvidas sejamos nós ou as pessoas que estão lá no dia a dia com os animais enfim então fica esse último registro e realmente foi um prazer Vinícius eu já no período a partir da pandemia que começou essa a questão das lives eu confesso que acompanhei já várias das das tuas lives enfim que foram que tu proferiu foi um prazer assim enorme falar contigo espero de alguma forma ter contribuído aí para alguma coisa aí para o público muito obrigado contribuiu muito e prazer grande prazer foi meu professor espero que todos curtam esse bate-papo que foi técnico e bastante legal até a próxima pessoal obrigado Ivan um abraço